De que ligado você vai gostar, o próximo programa já vai começar, próximo programa, próximo programa pra você. Atenção emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em cinco segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia. Cinco horas quarenta e seis minutos em Manaus. A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. Bom dia. Os destaques desta edição. Quarenta e oito horas após a eleição, população volta a ser prejudicada com paralisação do transporte coletivo. Autoristas e cobradores de duas empresas cruzam os braços prejudicando milhares de pessoas. Solzão Neto agradece votos e cobra permanência das obras do período eleitoral. Papa recebe convite para vir a Manaus. Começa o novembro azul com dado alarmante do Instituto Nacional do Câncer. Câncer de próstata é o segundo de maior incidência no Amazonas. Muitas de trânsito estão mais pesadas a partir de hoje. Começa a valer também multa por falta de habilitação de cinquentinha. E se recusar a passar pelo bafômetro pagar a multa de dois mil novecentos e trinta reais. Por renovação, dirigentes do PT defendem que condenados pela justiça sejam expulsos do partido. Cinco opositores são libertados após início de diálogo na Venezuela. Índio morre afogado no careiro. Moça de vinte e cinco anos é executada com seis tiros em rua do Distrito Industrial. O Jornal da Manhã começa agora, às cinco horas e quarenta e oito minutos. Previsão do tempo. O Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais diz que haverá período de sol pela manhã. A tarde chove com trovoada. A temperatura máxima será de vinte e nove graus. O Clima Tempo diz que a máxima será de trinta e três graus Celsius e prevê sol e aumento de nuvens agora de manhã. Pancada de chuva à tarde e à noite com probabilidade de sessenta por cento para chover sete milímetros. É de vinte e quatro graus a temperatura no momento aqui no sítio histórico da cidade com oitenta e três por cento de umidade no ar. Os ventos estão com cinco quilômetros hora de velocidade. Hoje é terça-feira, primeiro de novembro, é o tricentésimo quinto dia do ano. Faltam sessenta dias para acabar dois mil e dezesseis. É o dia de todos os santos. Terminado o período da vazante, o Rio Negro volta a subir. Foram mais três centímetros de acordo com a leitura de ontem no porto de Manaus. Seu nível em relação ao mar estava em dezoito metros e vinte e oito centímetros. O aeroporto Eduardo Gomes, que operou por instrumento durante a madrugada de ontem, pela falta de visibilidade, opera normalmente neste início de manhã para pousos e decolagens. Registros da história. Fatos acontecidos nesta data. Mil novecentos e quarenta e dois, entra em vigor o padrão monetário do Cruzeiro aqui no Brasil. Mil novecentos e cinquenta e dois, os Estados Unidos detonam o primeiro artefato bélico de fusão nuclear. Mil novecentos e sessenta, John Kennedy vence Richard Nixon nas eleições presidenciais americanas. Mil novecentos e noventa e três, entra em vigor o tratado de Maastricht ou o tratado da União Europeia. Mil novecentos e sessenta e cinco, golpe militar de mil novecentos e sessenta e quatro, instituídos os atos complementares dois e três. O primeiro trata de disposições transitórias até o estabelecimento de tribunais federais, em primeira instância, e o segundo determinava as formalidades para aplicação da suspensão de direitos políticos e garantias constitucionais. Cinco horas e cinquenta minutos em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. E quarenta e oito horas após a eleição, a população volta a ser prejudicada com paralisação do transporte coletivo neste início de manhã. Alberto Peregrini acompanha tudo e tem detalhes. Bom dia, Peregrini. Bom dia. Bom dia, Paulo Guerra. Bom dia, os ouvintes do Jornal da Manhã. Então, Paulo Guerra, logo no começo dessa madrugada, quando os ônibus começam a sair de suas garagens por volta de quatro horas da manhã, houve paralisação, está terminando agora, mais ou menos, terminando nesse momento, Paulo, tanto na Via Verde quanto na São Pedro. Na Via Verde, cinquenta ônibus deixaram de sair no começo dessa madrugada. Ônibus das linhas duzentos e treze, duzentos e quinze, quatrocentos e trinta, cento e treze, duzentos e nove, duzentos e cinco. É bom que se diga, Paulo Guerra, que ainda não está normalizado. Os ônibus irão começar a sair a partir de agora, ou seja, grande prejuízo para o usuário que estiver na parada de ônibus, principalmente na zona oeste, nesse momento. Outra empresa que parou, Paulo Guerra, é a empresa São Pedro, localizada no bairro Redenção. Essa empresa deveria estar com mais de cem ônibus nas ruas nesse começo de manhã e oitenta carros deixaram de sair. O ônibus das linhas quatrocentos e cinquenta, quatrocentos, quatrocentos e onze, trezentos e vinte e um, e dentre outras linhas, também deixaram de sair. E estão começando a sair devagarinho, gradativamente, a partir de agora também, Paulo, para recuperar, para normalizar esse fluxo, essas linhas que deixaram de sair desde as quatro horas. E muita gente na parada ainda vai demorar um bocado, Paulo. Peregrini, qual é a motivação dessa paralisação? Muito bem, Paulo. Eu conversava com alguns funcionários do transporte do rodoviário, né, da classe rodoviária. Eles diziam o seguinte, principalmente na Via Verde, que a empresa quer compensar o feriado. O que é compensar o feriado? O pessoal que trabalhou no feriado e tem aquele direito de pegar aquele dinheiro a mais, cem por cento acima do dia, ele diz, não, não seria feito isso, seria dado folga em troca do trabalho do feriado. Os trabalhadores não aceitaram, houve uma conversa, o presidente do sindicato, bem como os outros diretores estiveram no local, já houve uma conversa preliminar e parece que vai ficar do jeito que o trabalhador quer. Por isso que a empresa, a partir de agora, já coloca novamente os seus coletivos nas ruas. Peregrini, agora vamos saber, a culpa é ação dos cobradores e motoristas ou das empresas? Paulo, é aquela coisa, né, o trabalhador tem seu direito adquirido, o trabalhador tem o seu direito e tudo isso que eles estão pedindo aqui, que eles estão reivindicando, já está formalizado, quando não é lei, quando não já há acordo assinado e de repente a empresa vai e quer quebrar esse acordo. E com isso, os trabalhadores cruzam os braços até conseguirem de novo os seus direitos já adquiridos lá atrás. Fica entendido, então, que as empresas queriam dar folga a esses profissionais. Eles não querem, eles querem receber os cem por cento do domingo trabalhado, é isso? É isso aí, por favor. Cinco horas e cinquenta e três minutos em Manaus, Peregrini, vamos acompanhar essa situação do transporte coletivo em Manaus. É lamentável que a população, mais uma vez, venha a ser penalizada. São pessoas que saem bem cedo para os seus trabalhos, se veem prejudicadas e também muitos que vão ao colégio também. Vamos acompanhar e saber, na realidade, o que vai acontecer dentro dos próximos minutos, se esses ônibus já saíram das garagens para que a situação possa ser normalizada. Peregrini, para finalizar, uma moça de vinte e cinco anos foi baleada, foi executada em uma rua do Distrito Industrial. Já se sabe algum detalhe sobre esse crime? Pois é, Paulo, esse crime ainda é rodeado de mistérios, viu, Paulo Guerra? A moça sequer foi identificada ainda. Aproximadamente vinte a vinte e cinco anos é a idade da moça, as primeiras informações de que uma moça alta, forte e foi assassinada com seis tiros. Como você colocou muito bem, três deles foram na cabeça, Paulo Guerra, caracterizando aí uma execução. Então, essas são as primeiras linhas de investigação, os homens da perícia estiveram no local, bem como do Instituto Médico Legal, que removeram o corpo. Isso aconteceu por volta das vinte e três horas na rua Danilo Matos Areosa. Alguns tiros, inclusive, atingiram o rosto da moça, não é, Peregrini? Pois é, Paulo, três desses tiros foram no rosto da moça, que ficou com o rosto completamente desfigurado, né? E o interessante também, Paulo, é que não apareceu nenhuma testemunha, ninguém sabe se foi motoqueiro, ninguém sabe se foi um carro misterioso, mas a polícia com certeza vai averiguar tudo isso. Pode ter sido um crime passional ou algum envolvimento com outra coisa, não, Peregrini? Ah, Paulo, tem todas essas características, né? A polícia já trabalha nessa linha de investigação, porque trata-se realmente de uma execução. Alberto Peregrini, um índio, é interessante, o índio morreu afogado, Peregrini? Pois é, Paulo Guerra, a modernidade, nunca tinham visto falar, índio morreu afogado, né? O índio morreu afogado, foi lá no lago do Juma, no Careira. O indígena de sessenta e dois anos acabou morrendo afogado, Paulo Guerra. Alberto Peregrini, mais uma morte por overdose, lamentavelmente. Pois é, rapaz, um rapaz de dezenove anos também se entregou totalmente ao mundo das drogas e na noite de ontem ele exagerou nas doses que ele já havia experimentado. Paulo ali fumou, cheirou, usou bastante droga. Ele ainda foi levado, inclusive, ao pronto-socorro Platão Araújo. Chegando lá, tudo foi feito para salvá-lo, Paulo, mas um ataque fulminante acabou tirando a vida de um rapaz de dezenove anos por excesso de uso de droga. Peregrini, vamos aguardar mais informações sobre as duas empresas paralisadas e que, como você disse, ainda há pouco, dentro de instantes poderão sair das garagens estes ônibus que estão fazendo falta à população. Com certeza, Paulo Guerra. Daqui a pouco nós vamos trazer ciências e informações. Afinal de contas, são mais de cem ônibus a menos que deixaram de rodar logo no começo da madrugada e até o presente momento. Com certeza, grande prejuízo aos usuários do transporte coletivo, principalmente da Zona Oeste, que vão chegar atrasados em seus destinos, já que o ônibus não passou, Paulo. Vamos checar, então, se esses ônibus já saíram das garagens. Bom trabalho até daqui a pouco. Muito bem, Paulo. Vamos sim, vamos buscar mais informações em relação a essa paralisação. O comércio varejista e atacadista de Manaus funcionará com horário diferenciado no feriado de finados amanhã, segundo a Federação do Comércio do Estado, Pé Comércio. As lojas do centro de Manaus ficarão abertas das nove às treze horas. O shopping Sumauma funcionará de dez às vinte e duas horas. Já o Manuara terá lojas abertas das treze às vinte e uma horas. e praça de lazer e alimentação funcionando das doze às vinte e duas horas. É a chamada Praça da Comilança. O mesmo horário será adotado pelo Amazonas Shopping. No estúdio cinco, as lojas funcionarão das quinze às vinte e uma horas, enquanto as áreas de lazer e praça de alimentação estarão abertas entre as doze às vinte e uma horas. O Via Norte abre de doze às vinte e duas horas, sendo que as lojas funcionam de quatorze às vinte e uma horas. Os shoppings Manaus Plaza Milênio e Y Shopping abrem às quatorze horas e fecham às vinte. O Ponda Negra inicia as atividades às doze horas e encerra às vinte e duas horas. As ações de limpeza nos cemitérios de Manaus intensificadas nos últimos dias foram concluídas ontem para receber a população no dia de finados amanhã. A expectativa é que aproximadamente quinhentas mil pessoas compareçam ao cemitério. Os cemitérios de Nossa Senhora Aparecida e São João Batista terão missas de hora em hora. Neste último acontece também a Missa Campão às dezoito horas. Os demais cemitérios vão ter missas uma vez ao dia. Manaus fosse os seis cemitérios urbanos do São João Batista localizado no Boulevard Álvaro Maia, Santo Alberto no bairro da Colônia Antônio Aleixo, Santa Helena no bairro de São Aimundo, Nossa Senhora Aparecida na Avenida do Turismo, São Francisco no bairro do Morro da Liberdade e Nossa Senhora da Piedade. As calçadas do cemitério São João Batista e já estão tomadas pelos vendedores ambulantes e barracas já foram montadas ali para venda de flores e velas. A Polícia Militar do Amazonas realizará nesta terça-feira às sete e meia da manhã, daqui a pouco, no cemitério municipal São João Batista, a solenidade de homenagem posta a todos os policiais militares que morreram ao longo dos cento e setenta e seis anos de existência da corporação, como defensores da ordem e da segurança pública e que deram a vida em benefício da sociedade. O evento contará com a participação da banda de música da Polícia Militar, representação de oficiais, praças, PMs e demais convidados. O local, além de outros atos, será lido o necrológico histórico designado aos heróis de mil novecentos e dez, soldados da Força Policial do Estado do Amazonas, soldado José Francisco e soldado Luiz Pinho. A homenagem faz parte das tradições da corporação aos heróis falecidos, ressaltando a lembrança desses homens e mulheres que com bravura e coragem deixaram para gerações subsequentes de policiais militares exemplos de dedicação, honra e nobreza. A defesa civil de Manaus atendeu na tarde de ontem uma ocorrência na rua Norberto Vongal, no bairro da Redenção, onde houve o deslizamento de um barranco atingindo uma casa. Ninguém ficou ferido e o imóvel foi interditado por conta do risco de desabamento. A família foi abrigada em casa de parentes. A UGT, Amazonas e empresa de transporte urbano Expresso Coroado lançou na madrugada de hoje, às quatro horas da manhã, na garagem da empresa, a campanha de conscientização Novembro Azul. A empresa Expresso Coroado adesivou um ônibus na cor azul em alusão à campanha mundial ao câncer de prostatar e diabetes, que vem matando muitos homens ao redor do mundo. A central sindical União Geral dos Trabalhadores, a UGT, Expresso Coroados e parceiros estarão realizando panfletagens, palestras e aferição de pressão e glicemia durante todo o mês de novembro, como informou o presidente da UGT, Amazonas, Antônio Mardônio. Seis horas em Manaus. Emissoras, os serviços de som que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. Alternativa de Alvarãs. Bojuna em Boa Vista do Ramos. Nova FM de Nova Olinda do Norte. Rio Madeira em Manicoré. Palmeira FM de Manacapuru. Vale do Rio Madeira ao Maitá. Nova Luiz FM de Canutama. Anama FM em Anama. Urucará FM de Urucará. Rádio Comunitária de Urucurituba. Independência de Maués. Do Banho e Você em Boca do Acre. Do Kunaré e Anuri FM de Anuri. Granduba ponto net. Voz Pelsete de Manacapuru. Voz Seis Irmãos, Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus no Distrito de Sampaio em Altazes. Peruri e Josivã em Peruri. Sou dos Bairros em Altazes. Voz Web Rádio de Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Iamundar ponto web rádio. Voz Amiga Lagos do Limão. Voz Reconquista, Bairro Novo Manacá e Manacapuru. Comunitária Nossa Senhora do Carmo Vila do Jacaré. Cultura do Repartimento do Tuioé. Comunitária Anhanguera, na Foz do Canumã, Distrito de Boba. E voz Big Bom de Iranduba. De atenção doadores de sangue, o senhor Joel Maciel Gonçalves, que se encontra internado no eleito três, quatro, dois, trezentos e quarenta e dois do Hospital de Pronto Socorro, vinte e oito de agosto, está necessitando congência de sangue tipo O negativo. Favor comparecer ao Hemoane, fazer a doação em seu nome, qualquer tipo de sangue, que a Fundação de Hemoterapia providenciará a troca e o envio ao vinte e oito de agosto. Com os foros direcionais finalizados, as obras de expansão da rede de gás natural da Companhia de Gás do Amazonas, Cigás, no conjunto Vira Alves e Djalma Batista, chegaram a noventa por cento. Já são mais quatro quilômetros de dutos para atender comércios e residências da região que deverá receber o combustível a partir de abril de dois mil e dezessete. A Secretaria Municipal de Assistência Social de Iranduba está informando aos interessados que as carteiras de identidade que foram expedidas no dia dezesseis de julho deste ano em Cacau Pereira, pelo Instituto de Identificação da Polícia Civil do Amazonas, serão entregues na próxima sexta-feira das oito e meia às onze e meia da manhã. De acordo com a coordenadora da equipe volante do SEMAS, Elisângela Dolzani, o local de entrega dos documentos será a Escola Procópio Maranhão, no bairro Mutirãozinho, São José, no quilômetro dois da rodovia AM zero setenta. A Defensoria Pública do Estado promove ação pela cidadania LGBT durante a décima sexta parada do Orgulho LGBT de Manaus, que acontece no próximo domingo, dia seis de novembro, no centro, na zona centro-sul da cidade. A DPM vai prestar assistência jurídica gratuita e orientação sobre direitos a gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais, na área de concentração do evento na Praça Iliodoro Balbi, a Praça da Polícia, e na dispersão no Rújo José Clemente, na área central de Manaus das quinze, às dezoito horas. As votações para a escolha do estudante que representará o Amazonas na quarta edição do Parlamento Juvenil do Mercosul, estão disponíveis até o próximo sábado, dia cinco de novembro. Jovens entre catorze e dezoito anos poderão fazer seu cadastro no site PJM.mec.gov.br, conhecer os perfis e os projetos de cada candidato, e escolher a melhor proposta para representar o Estado no Encontro Nacional do Parlamento Juvenil do Mercosul, cujo local ainda será definido. O período de inscrições do programa Bolsa Universidade dois mil e dezessete começa na próxima quinta-feira, dia três, a partir das doze horas, e segue até o dia quinze, às vinte e três e cinquenta e nove, exclusivamente pelo portal do candidato. O novo edital do programa da Prefeitura de Manaus vai afetar para o próximo ano treze mil e trinta e uma vagas destinadas a estudantes de baixa renda em curso de graduação em instituições de ensino superior privadas. O resultado da primeira chamada está previsto para ser divulgado no dia dezoito de novembro. Seis horas e sete minutos em Manaus. A Secretaria de Estado de Saúde, Suzane, informou que as unidades de urgência e emergência da rede estadual funcionarão normalmente em plantão de vinte e quatro horas, nesta quarta-feira, dia de finados. A rede de urgência da Suzane é formada por nove serviços de pronto atendimento, os SPAs, uma unidade de pronto atendimento para onde devem ser encaminhados prioritariamente os casos de urgência de baixa e média complexidade, como crise de hipertensão, pequenos ferimentos e mal-estar súbito, além de sete prontos-socorros. Para o atendimento às grávidas, a Suzane disponibiliza sete maternidades que funcionam todos os dias também em regime de vinte e quatro horas. Elas são as unidades que atendem com consulta agendada, como é o caso dos serviços ambulatoriais dos Centros de Atenção à Melhoridade, os CAIMES, os Centros de Atenção Integral à Criança, os CAICES, Policlínicas e Fundações, não haverá atendimento nesta sexta-feira. O funcionamento desse serviço será retomado na quinta-feira, dia três, às sete horas da manhã. As unidades do Programa Farmácia Popular também não funcionarão no feriado. O atendimento retoma na quinta-feira, dia três, das oito às dezoito horas. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zeguidegui. Muito bem, Paulo Guerra, mais uma vez a Câmara Municipal de Manacapuru foi palco de discussão para a resolução de problemas que afetam dois segmentos da administração municipal, a educação e a saúde. A sessão ordinária de ontem teve como destaque os universitários e, mais uma vez, os profissionais da saúde. Sentindo-se ameaçados de terem os estudos paralisados por falta de transporte, os universitários, através de seus representantes, fizeram uso da tribuna popular para se manifestarem a respeito do transporte, que hoje corre o risco de serem retirados por falta de pagamento. Segundo o estudante William Frazão, que representou a classe, as dificuldades rotineiras enfrentadas com o transporte e a ameaça de paralisação do serviço por falta de repasse financeiro para as empresas está preocupando os universitários que utilizam os transportes que levam os alunos até a capital Manaus. Ontem à tarde, a administração municipal usou as redes sociais para garantir que o transporte universitário continuaria até o final do ano. Mas, para os universitários, o problema não é somente esse. O problema se estende pela redução do número de transportes que conduz os alunos nos três turnos, submetendo muitos deles a viajarem em pé. Já os profissionais da saúde, que pela segunda vez retornaram à casa legislativa, através de seus representantes, pronunciaram-se na tribuna popular, onde, mais uma vez, denunciaram a cooperativa Nacional Coop, responsável pela saúde do município, sobre o atraso dos salários dos profissionais. Para o enfermeiro padrão, que falou em nome da classe, é um absurdo o que estão fazendo com os cooperados, que além de não terem férias nem décimo terceiro salário, já caminha para o quinto mês à falta de pagamento de seus vencimentos. Com a exceção do vereador Zalem Sabal e do PMDB, que usou a tribuna para se defender de acusações postas nas redes sociais, quanto à má interpretação de suas palavras no último encontro com a classe dos profissionais da saúde, todos os vereadores foram solidários aos manifestantes. Inclusive, o vereador Elmenio Rodrigues do PMDB, líder do prefeito na Câmara, que defendeu a instalação de uma CPI para apurar os fatos e tomar as devidas providências, mesmo que sejam drásticas. Já o vereador Beto D'Angelo do Prois, prefeito eleito de Manacapuru, por sua vez, pediu todos os documentos com entrada junto à justiça pela classe, na tentativa de evitar esse ônus como herança para a sua administração que se aproxima. Para o Jornal da Manhã, Zeg Deg. Seis horas, onze minutos em Manaus. Três comunidades ribeirinhas do município de Iranduba, localizadas na região metropolitana de Manaus, ganharam do governo do estado, com apoio do Ministério do Turismo, três empreendimentos que vão potencializar ainda mais a atividade turística na região. A primeira comunidade contemplada foi a de Acajatuba, que recebeu uma pousada com quinze leitos, poço a tecendo, banheiros, cozinha completa, ar-condicionado, entre outros equipamentos. Nós temos uma obrigação de melhorar e ampliar a oferta turística para o nosso estado, e esses empreendimentos estão dentro dessa linha, que é desenvolver ainda mais a atividade nessas comunidades, disse a presidente da empresa estadual de turismo no Amazonas, Amazonas Tour, Oreni Braga. A presidente da empresa estadual de turismo do Amazonas, Oreni Braga, informou que a pousada comunitária de Iacajatuba, mesmo antes de ser inaugurada, já fechou o primeiro grupo de turistas. A segunda comunidade a receber uma pousada comunitária foi Paricatuba. No total, foram investidos na construção dessas duas pousadas, mais de duzentos e noventa mil reais, verba do governo do Estado e do governo federal, por meio do Ministério do Turismo. Uma das comunidades mais fortes da confecção de peças artesanais do estado é a comunidade de Janauari, local onde o governo do estado entregou uma central de artesanato completa, com local para a criação das peças com todo o maquinário apropriado, e outro para exposição e comercialização. Seis horas, treze minutos. A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, com o apoio da Secretaria de Estado de Educação e Municipal de Educação e Cultura e de Movimentos Negros, realiza, a partir de hoje, o mês da consciência negra, com o tema racismo e preconceito na sociedade brasileira. A abertura será às quatro da tarde, no Largo São Sebastião, com a assinatura do Pacto Coletivo de Respeito à Diversidade Religiosa. Representantes de várias entidades religiosas vão participar do ato com o objetivo de firmar um trabalho conjunto de fortalecimento do respeito às crenças com o combate à intolerância. Uma fiscalização do Ministério do Trabalho constatou uma série de irregularidades, entre elas risco grave e iminente e a integridade física de trabalhadores e estaleiros de Manaus. Ao todo, trezentos e vinte autos de infração foram aplicados e oito estabelecimentos foram fiscalizados. A operação realizada pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Trabalho Portuário e Aquaviário durou um mês. Um balanço da ação foi divulgado nesta segunda-feira. A fiscalização foi realizada com o objetivo de fiscalizar as condições de trabalho com riscos relacionados a trabalho em altura e análise de documentos. Foram verificadas diversas irregularidades, como plataformas e andaimes inadequados, sem forração completa, guarda-corpo, roda-pé e escadas de acesso, ausência de sistema de proteção contra incêndio em áreas de trabalho a quente, falta de válvulas de retrocesso no circuito de solda, manômetros quebrados, falta de indicação e sinalização de espaços confinados, cabos elétricos dispostos no solo podendo ter contato com materiais e intempéries, além de instalações elétricas inseguras. Um encontro entre ouvidores das esferas pública e privada irá marcar o dia estadual de faladoria no dia dezesseis, data determinada por meio da lei trezentos e vinte barra dois mil e dezesseis. Organizado pela Ouvidoria Geral do Estado, o evento contará com a participação das instituições que integram a rede amazonense de ouvidorias públicas, a rede Ouvir AM. O fórum acontecerá no auditório da Escola do Legislativo, da Assembleia Legislativa no auditório senador João Bosco, a partir das nove horas. O ouvidor geral do Estado, Zanari Teixeira, explica que o fórum terá o intuito de fomentar o debate e a interação entre os ouvidores por meio da troca de informações sobre critérios e procedimentos adotados por cada instituição. Confira a hora. Seis horas, quinze minutos e Ibanal. Um dos eventos mais esperados do ano, o tradicional concerto de Natal já tem seu elenco principal definido. Após quatro dias de audições que contou com a participação de duzentos candidatos, a Secretaria de Estado de Cultura, nos seus atores selecionados, que deram vida ao espetáculo Cantata Cênica de Natal, Natividade, do escritor Max Carpentier. O concerto de Natal faz parte da programação Amor de Natal, do Fundo de Promoção Social. Foram selecionadas vinte e quatro artistas para compor os dois elencos principais que irão se alternar no palco do Teatro Amazonas durante o mês de dezembro. De acordo com o diretor-geral do espetáculo, o secretário estadual de cultura, Robério Braga, a grande participação dos amazonenses nas audições é mais uma prova de que o evento está consolidado. O superintendente da Fundação Amazonas Sustentável, Virgílio Viana, entregou pessoalmente ao Papa Francisco um convite para visitar a Amazônia em dois mil e dezessete. O encontro aconteceu no Vaticano durante o terceiro simpósio da juventude do Vaticano realizado pela Pontifícia Academia de Ciências do Vaticano e a Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável, órgão vinculado à Organização das Nações Unidas. Na oportunidade, o Papa Francisco recebeu das mãos de Virgílio uma carta assinada em conjunto com o arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani, que cerna a satisfação da arquidiocese da cidade de Manaus em receber sua santidade em solo amazonense. O Papa também foi presenteado com a fotografia de um mural grafitado com a sua santidade elaborado pelo artista amazonense Raiz Campos e que estampa o muro da fundação no bairro Parque 10 em Manaus. O Instituto Nacional do Câncer, Inca, estima quinhentos e vinte casos de câncer de próstata no Amazonas em dois mil e dezesseis. Segundo o Inca, é o segundo tipo de câncer no ranking total de casos de neoplasias no Amazonas, perdendo apenas para os casos de colo de útero que atingem as mulheres. No entanto, o preconceito ainda é um inimigo do diagnóstico e da prevenção da doença reforçada pela campanha Novembro Azul. Desses quinhentos e vinte casos registrados em dois mil e dezesseis, trezentos e trinta ocorreram na capital conforme o Inca. Uma parcela dos homens tem mania de achar que só porque não está sentindo nada não tem que fazer o exame. Pau exame. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Josué Neto do PSD, agradeceu nesta segunda-feira aos eleitores que apoiaram sua candidatura a vice-prefeito na chapa de Marcelo Ramos do PR e disse esperar que todas as ações de asfaltamento e outras obras iniciadas em toda a cidade durante o período eleitoral permaneçam no mesmo ritmo nos próximos quatro anos. José Neto falou do Tribunal do Parlamento durante a sessão compensatória desta segunda-feira e disse que sai feliz da disputa eleitoral pelas experiências e conquistas que ele e o candidato Marcelo Ramos do PR obtiveram. Segundo ele, foram mais de cento e cinquenta caminhadas, quase cem reuniões, além de visitas em escolas, comunidades, ruas, reuniões com taxistas, garis, mototaxistas, professores, merendeiras e muitas outras categorias. O presidente lembrou que mesmo estando candidato não faltou as sessões da Assembleia Legislativa do Estado, contribuiu com as discussões e não utilizou a tribuna para atacar seus adversários políticos. Ainda no seu discurso, Josué Neto criticou sem citar nomes às mudanças de comportamento de acordo com a conveniência. Josué Neto disse ainda que espera que todos os recursos, os investimentos feitos nos últimos sessenta dias continuem a partir deste mês de novembro e durante os próximos quatro anos. Muita gente resolveu votar no candidato reeleito porque recebeu nesses últimos dias esses investimentos como asfalto, iluminação, por exemplo. Pessoas que viram que nesses últimos sessenta dias a qualidade da merenda escolar melhorou. Desejamos que isso continue nos próximos quatro anos, afirmou Josué. O deputado Sinésio Campo do PT fez uma parte confirmando a fala de Jússia Neto e reforçando o pedido de que, na Zona Leste, as máquinas da Prefeitura trabalhem no mesmo ritmo que trabalharam durante o período eleitoral. Manaus, seis horas e dezenove minutos. Polícia. Polícia. Milhares de pessoas foram prejudicadas no início da manhã de hoje, a partir das quatro horas da manhã, por falta de transporte coletivo. Pelo menos duas empresas paralisadas. Peregrino, qual é a situação de momento? Muito bem, Paulo Guerra. Por volta das quatro horas da madrugada de hoje, quando começavam a sair de suas garagens, os trabalhadores rodoviários resolveram cruzar os braços, Paulo Guerra, tanto na empresa Líder, aliás, na empresa Via Verde, quanto na empresa São Pedro. Na empresa Via Verde, as linhas duzentos e treze, duzentos e quinze, quatrocentos e treze, cento e treze, duzentos e nove e duzentos e cinco. Aproximadamente cinquenta veículos e cinquenta ônibus do transporte coletivo da Via Verde deixaram de sair das garagens. Outra empresa em que os rodoviários pararam, cruzaram os braços na madrugada, foi a empresa São Pedro, essa localizada no bairro da Redenção. Ônibus como o da linha quatrocentos e cinquenta, quatrocentos, quatrocentos e onze, trezentos e doze, entre outras linhas, Paulo Guerra também, não saíram da garagem. Aproximadamente oitenta veículos da empresa São Pedro não saíram por volta das quatro horas da manhã. Há aproximadamente vinte minutos atrás, os ônibus começaram a sair, Paulo Guerra. Nesse momento, todos os ônibus, tanto da Via Verde quanto da São Pedro, já estão nas ruas, já estão operando normalmente, mas deixou muito prejuízo aos usuários do transporte coletivo. Paradas de ônibus, principalmente nos bairros da Compensa, nos bairros da Glória, São Jorge, São Raimundo, Santo Antônio e demais bairros da zona oeste da cidade, os usuários ficaram prejudicados. Os trabalhadores cruzaram os braços porque as empresas queriam compensar o trabalho deles no feriado. No trabalho feriado, eles ganham uma quantia a mais, tem os dias dobrados, é cem por cento no feriado, é como se fosse um dia de domingo, porém as empresas queriam trocar por folga. Os trabalhadores não gostaram, o sindicato esteve presente à porta das empresas e a empresa resolveu conversar com o sindicato e com, né, em troca os trabalhadores saíam para o trabalho. Vamos ver o que vai acontecer, Paulo Guerra, se há um acordo ou então no dia de amanhã, ao amanhecer também, teremos outras paralisações. É, vamos esperar que não e que tudo chegue a bom termo. Vamos esperar que as empresas paguem esses profissionais o dia dobrado, o que é justo. Pellegrini, vamos saber agora o que aconteceu na noite e madrugada na cidade. Vamos sim, Paulo Guerra, vamos falar de ocorrências policiais que aconteceram durante a noite e madrugada. Vamos começar falando dos prontos-socorros da cidade. E o primeiro deles, a que nós vamos falar, é o pronto-socorro Platão Araújo, que viveu uma noite e madrugada tranquila. Entretanto, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem deu entrada à vítima de agressão física, ele apanhou amurros, chutes, socos e pontapés. Tudo aconteceu num campo de futebol. Ele foi jogar uma pelada, houve lá um desentendimento e ele acabou apanhando muito. Deu entrada com a cabeça quebrada no pronto-socorro Platão Araújo. Conversava com o doutor Daniel Roger. Doutor Daniel Roger estava lá, ele tem lá na sua cooperativa, estava lá trabalhando nessa madrugada, conversava com ele e ele me falava também do que ele viu naquele plantão no pronto-socorro Platão Araújo durante toda a noite e madrugada. O homem também deu entrada à vítima de queda de moto e foi por volta das vinte e três horas e trinta e dois minutos à noite de ontem. Informações dão conta de que ele imprimia a altíssima velocidade e acabou perdendo o controle de sua máquina e ficou todo esborrachado no chão. Tirou as enviras do corpo, ou seja, ficou cheio de raladura e apanhou, e apanhou, apanhou não, rapaz, ele se arrebentou todo devido a deslizar no asfalto. Está sem o couro do peito, ele caiu de peito, deslizou no asfalto durante a noite de ontem. Pronto-socorro, vinte e oito de agosto. Plantão também considerado tranquilo durante toda a noite e madrugada. A violência foi pouca, entretanto, um homem deu entrada à vítima de agressão física. Ele apanhou amurros, chutes, socos e pontapés. Paulo Guerra, o negócio não foi fácil. As informações dão conta de que ele, confiado que a mulher teria ido trabalhar, colocou uma das vizinhas dele dentro da casa. Foram, estavam de camaradagem dentro de casa. A mulher já vinha desconfiando, estava de tocaia. Ela, junto com o irmão dela e uma outra irmã dela, bateram na porta devagar. Paulo, quando ele veio de lá enrolado numa toalha, ela entrou na casa e começou a esbofetear o marido. A outra mulher estava somente de blusa, estava da cintura para baixo em trajes de erva. Paulo, ela, essa mulher grande e com força, conseguiu dominar tanto o homem quanto a mulher. Distribuiu peia para tudo quanto foi lado. O homem envolvido, no caso, tem cinquenta e seis anos de idade. A amante tem quarenta e a mulher, trinta e dois anos de idade. Rapaz, ele foi buscar na rua uma velha, mais velha que a esposa dele e acabou se dando mal. Levou a mulher para dentro de casa, apanhou todo mundo. Deu, rapaz, o negócio não foi fácil. E ele acabou dando entrada no pronto-socorro com o superfílio quebrado. Você que tem amante, todo cuidado é pouco. É por isso que eu não tenho. Mais e mais de polícia. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. Ela desapareceu. A Tainá Tavares Ribeiro, de dezoito anos, está desaparecida desde o último dia vinte e oito, quando saiu lá do bairro Dão Pedro, em direção ao Parque das Nações. Ela não foi mais vista. Qualquer informação, é só ligar no nove nove dois quarenta e cinco meia cinco sete quatro. Nove nove dois quarenta e cinco meia cinco sete quatro, pra quem souber do paradeiro da Tainá. Ela é recém-chegada do interior, foi se deslocado Dom Pedro até o Parque das Nações e está desaparecida. Ela tem dezoito anos de idade. mistério. Karen Araújo, de dezesseis anos, está desaparecida. Ela desapareceu no último dia vinte e dois de outubro, portanto no mês passado, e não mais foi vista. Qualquer informação em relação ao paradeiro da Karen, ligar no nove nove um meia três oito meia meia meia. Nove nove um meia três oito meia meia meia. É uma jovem de dezesseis anos, cabelo loiro, morena e está desaparecida. Quem também desapareceu foi o senhor Pedro Nascimento de Souza, cinquenta e sete anos. Ele está desaparecido desde o último vinte e cinco de outubro, quando saiu de casa e não mais retornou. Qualquer informação em relação ao senhor Pedro, é só ligar no nove nove três quarenta e quatro sete quatro vinte e cinco. A Secretaria de Segurança continua agindo também no interior do estado, através da Polícia Civil, no município de Urucurituba. Cinco mil pés de maconha foram apreendidos pela polícia e também já tinha lá uma parte dessa droga, já estava prensada. Rapaz, o caboclo não planta mais lá no Urucurituba, esse daí só, não plantava mais abacate, não plantava mais macaxeira, não plantava mais mamão, não queria mais saber de colocar aquelas envias de macaxeira no chão. Então, ele queria mesmo era plantar maconha e acabou aí sendo descoberto e cinco mil pés da maldita Eva foi apreendido. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, muitos acidentes de trânsito com vítimas lesionadas ocorreram na manhã de ontem devido a chuva na cidade. Três pessoas ainda estão internadas. Ontem, por ocasião do programa do Valdir Correia, nós noticiávamos que na entrada do bairro de São José, nas proximidades da Rua Quatro, na Alameda Corgem Ferreira, um grave acidente envolvendo uma moto e um ônibus. O motoqueiro está internado ainda no pronto-socorro João Lúcio, entre a vida e a morte, devido a esse grave acidente noticiado ontem no programa do garotinho Valdir Correia. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal, saiba agora quem foi para a pedra nas últimas vinte e quatro horas. E atenção, mais um maconheiro morre na cidade. Atenção, maconheiros, estão morrendo muitos, muitos drogados na cidade. Para quem fuma, para quem cheira, para quem injeta, para quem se esfrega na maldita. Mais um exemplo, um rapaz de dezenove anos de idade, fumou, cheirou, se esfregou, comeu e acabou morrendo. Ele tinha apenas dezenove anos de idade. Ainda foi levado ao pronto-socorro, mas já não havia o que fazer. Ele estava já entre a vida e a morte, mais para a morte do que para a vida. O índio morreu afogado. Um indígena de sessenta e dois anos de idade morreu no lago do Juma. Segundo as primeiras informações, ele remava sua canoa. Sabe daquela que não fica nem um dedo para afundar? Pois é, ele deu uma remada, de repente, as informações dão conta de que a canoa virou e o indígena de sessenta e dois anos acabou morrendo. Tudo aconteceu lá no Careiro, lá no Lago do Juma. E o indígena também deu entrada à sede do Instituto Médico Legal por volta das vinte horas. Era noite de ontem. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção. Tiros, tiros e morte na rua Danilo Areosa no Distrito Industrial e tudo aconteceu assim. Uma noite misteriosa, uma noite intrigando a polícia. Uma jovem de vinte a vinte e cinco anos aproximadamente caminhava pela rua Danilo Matos Areosa. De repente, um bandido que ninguém sabe de onde veio. Um assassino que ninguém sabe se ele estava a pé, se ele estava de carro. Um bandido não identificado. Um bandido misterioso. Um crime ainda a ser desvandado. Uma jovem foi assassinada com seis tiros espalhados pelo corpo. Um no peito, um no braço, um na coxa e três tiros no rosto. As primeiras informações dão conta de que pode se tratar de um acerto de contas ou até mesmo de um crime parcional. A jovem deu entrada à sede do Instituto Médico Legal por volta das vinte e três horas e trinta minutos. Era noite de ontem. Muito mistério. A única informação que se tem, a única conclusão que se chega é de que se trata de um crime de execução, devido às balas que foram disparadas contra o rosto da vítima que morreu na hora no Distrito Industrial. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas vinte e quatro horas cinquenta e cinco exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. madrugada em que parte dos amazonenses, principalmente os moradores da zona oeste da cidade, amanheceram sem ônibus. A reportagem foi de Alberto Pelegrini para o Jornal da Manhã. Os números das loterias. Aqui no concurso quatro mil duzentos e vinte e dois, prêmio acumulado, estimativa para hoje é de quatro milhões. A quadra saiu para cem apostas, cada uma recebe quatro mil quinhentos e setenta e oito reais e setenta e três centavos. O Terno teve seis mil seiscentos e setenta e três apostas, ganhadores com premiação de cento e três reais e dezoito centavos. O Duque paga para cento e cinquenta e um mil quinhentos e setenta e dois, ruins de número dois reais e quarenta e nove centavos. As rezenas sorteadas aqui não foram estas? Zero sete. Vinte e quatro. Trinta e nove. Cinquenta e oito. E setenta e seis. Repetindo. Zero sete. Vinte e quatro. Trinta e nove. Cinquenta e oito. E setenta e seis. Vamos ao Loto Fácil, concurso mil quatrocentos e trinta, que saiu para duas apostas para o mesmo lugar, Cacilândia, no Mato Grosso do Sul. Estes apostadores vão receber setecentos e setenta e oito mil trêscentos e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos. Com catorze acertos, foram trezentos e oitenta e cinco apostas, ganhadores com premiação individual de um mil setecentos e setenta e sete reais e vinte e três centavos. Os números da Loto Fácil neste concurso mil quatrocentos e trinta. Zero um. Zero três. Zero quatro. Zero cinco. Zero sete. Zero oito. Zero nove. Treze. Quinze. Dezesseis. Vinte. Vinte e um. Vinte e dois. Vinte e três. E vinte e cinco. Zero um. Zero três. Zero quatro. Zero cinco. Zero sete. Zero oito. Zero nove. Treze. Quinze. Dezesseis. Vinte. Vinte e um. Vinte e dois. Vinte e três. E vinte e cinco. Seis horas e trinta e sete minutos. Esportes. De Best Football Howard's, este é o novo nome e formato do prêmio dado aos melhores jogadores de futebol do mundo. O anúncio foi feito pela FIFA. A premiação foi reformulada e terá oito troféus entre eles, o de melhor jogador e de melhor jogadora, de melhor técnico das equipes masculina e feminina e o de gol mais bonito. América Mineiro vence pela segunda vez seguida e mantém o São Paulo a perigo no Brasileirão. O Coelho faz um a zero na independência com gol de Marco no primeiro tempo e deixa a lanterna da competição nacional. A seis pontos do Z4, o Tricolor continua lutando contra o rebaixamento. O G6 continua bem longe. O Manchester, o Manchester City, o City como queiram de Pepe Guardiola, enfrenta o Barcelona de Messi, Suárez e Neymar pela quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Outros jogos de hoje. As quinze e quarenta e cinco, Besiktas e Nápoli. As dezessete e quarenta e cinco, Basel e o PSG. E temos ainda o PSV e o Bayern de Munique. Jogo também da dezessete e quarenta e cinco, Benfica e Dinamo de Kiev. Aplético de Madri e Rostov. Dulo do Grest, Rasgrade e Arsenal. No mesmo horário, as sete e quarenta e cinco, jogam o Borussia, Munglin, Blah e o Celtic. E a dezenove e quinze, pelo Campeonato Brasileiro, Série B, temos Londrina e Paissandu. Ainda bem que terminou esse placar da Liga dos Campeões, Eduardo. É verdade, o Borussia Mönchengladbach. Que nome. Seis horas, quarenta e um minutos, em Manaus. Últimas notícias. A Bovespa fechou em alta de zero vírgula noventa e seis por cento para sessenta e quatro mil novecentos e vinte e quatro vírgula cinquenta e dois pontos. Esse é de novo o maior valor de fechamento desde abril de dois mil e doze. A alta foi puxada pelo desempenho positivo das ações dos bancos e da Embraer. A Bolsa encerra o outubro com valorização de onze vírgula vinte e três por cento e já acumula ganho de quarenta e nove vírgula setenta e sete por cento no ano. Já o dólar teve queda de zero vírgula dois por cento cotado em três vírgula dezenove. A moeda terminou o mês com baixa de um vírgula nove por cento no ano. A desvalorização é de dezenove vírgula dois por cento. Sai hoje a produção industrial de setembro medida pelo IBGE. Em agosto a produção industrial registrou a maior queda desde janeiro de dois mil e doze. O Ministério da Indústria divulga a balança comercial de outubro. Até setembro as exportações já superaram as importações em trinta e seis milhões. E atenção. Preço do gás da cozinha sobe com mudança em política da Petrobras. A partir dessa terça-feira haverá repasse de até quatro por cento para distribuidoras que pagarão taxas por uso de infraestrutura da estatal. O aumento do gás de cozinha será em média de quatro por cento. A produção de cerveja no Brasil abriu último trimestre do ano em baixa recuando dois por cento em outubro. Sobre o mesmo mês de dois mil e quinze a doze vírgula quinhentos e quarenta e dois milhões de hectolitros. Segundo dados disponibilizados pela Receita Federal. Já a produção de refrigerante no mês passado despencou treze vírgula quatro por cento no mesmo comparativo a doze vírgula zero oitenta e nove milhões de hectolitros. Ante setembro porém a produção de cerveja do país em outubro subiu três vírgula oito por cento e o volume produzido de refrigerante teve incremento de seis vírgula quatro por cento. O Banco do Japão voltou a adiar nesta terça-feira agora até dois mil e dezenove a meta de alcançar uma inflação próxima de dois por cento. Após uma reunião do Comitê de Política Monetária o Banco do Japão anunciou que espera alcançar o objetivo em março de dois mil e dezenove. Economistas consultados pelo Banco Central melhoraram a estimativa de inflação em zero vírgula um ponto percentual. O índice baixou de seis vírgula oitenta e nove para seis vírgula oitenta e oito por cento. Já a previsão de queda do PIB piorou de três vírgula vinte e dois para três vírgula três por cento em dois mil e dezenove. A projeção para a inflação deste ano continua acima do limite da meta do governo que é de quatro vírgula cinco por cento. Os alunos que mantêm contratos com o Fundo de Financiamento Estudantil Fiestem agora até quinze de dezembro para pedir renovação dos financiamentos. O prazo foi prorrogado pelo Ministério da Educação já que a data limite anterior era esta segunda-feira dia trinta e um ontem. Vamos falar do doce. Onze dos vinte e seis prefeitos eleitos nas capitais em dois mil e dezenesseis tem patrimônio superior a um milhão de reais. O patrimônio média de dez vírgula seis milhões de reais. Em dois mil e doze nove eleitos tinham patrimônio superior a quantia já corrigida pela inflação. Os dados fazem parte da declaração de bens entregue ao TSE. Seis horas e quarenta e quatro minutos. Mesmo com o revés de seu candidato em Belo Horizonte o presidente do PSDB senador Aécio Neves negou nessa segunda-feira se sentir derrotado. Ele adotou o discurso de valorizar o crescimento do partido no estado e no país para minimizar o resultado na capital mineira. Aécio comemorou o fato de o PT mesmo tendo o governo do estado não ter conseguido nem de perto chegar no segundo turno. Delcídio do Manaus, ex-líder do governo Dilma no Senado, afirmou que o ex-ministro Antônio Palocci era ponte com o empresário. Delcídio disse ainda que Palocci tinha como prioridade alimentar campanhas eleitorais. O ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil foi preso pela Lava Jato no dia vinte e seis de setembro. Ele é acusado de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro. A possibilidade de reforma na Previdência em dois mil e dezessete fez avaliação sobre o sistema de pensões brasileiros melhorado no índice da consultoria Mercer, que elabora estudo global sobre esse assunto. As alterações em curso têm pontuação pequena, mas são favoráveis. A melhora no ranking será bem maior se as reformas forem efetivadas, afirma Marcelo Ferrari, diretor de negócios da Mercer. As possíveis mudanças dão mais garantia de que o pagamento do benefício não será interrompido no jargão da consultoria amplia a sustentabilidade do sistema. O presidente da República, Michel Temer, informou nesta segunda-feira durante entrevista ao programa Voz do Brasil, veiculado pela empresa Brasil de Comunicação, que os beneficiários do cartão reforma terão crédito de até cinco mil reais para reformar suas casas. A expectativa do governo é lançar o programa no próximo dia nove de novembro e segundo o que a Secretaria de Habitação do Ministério das Cidades, Maria Enriqueta, afirmou, as famílias com renda mensal de até um mil e oitocentos reais receberão incentivo para fazer pequenas obras. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, se declarou suspeito para investigar o senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, dentro da Operação Lava Jato. Um ofício enviado em setembro ao Supremo Tribunal Federal, Janot, chefe do Ministério Público, alegou o motivo de foro íntimo para não atuar num procedimento aberto na corte para apurar uma doação suspeita de cinco milhões de reais feita para a campanha do PMDBista em dois mil e quatorze. A Procuradoria-Geral da República informou por meio da assessoria de imprensa que Janot não irá se manifestar sobre o motivo concreto da recusa a investigar Eunício. Dirigente do PT começaram a defender de forma mais enfática nos bastidores que o partido cumpra seu código de ética e expulse os condenados pela justiça como passo para a renovação do partido. Lulistas, porém, são contrários a essa medida. Lula é réu na Lava Jato e seus aliados esperam uma condenação do ex-presidente pelo juiz Sérgio Moro, em breve, o que criaria uma jurisprudência para o chefe petista. O barril de petróleo Brent para entrega em janeiro abriu hoje no mercado de futuros de Londres a quarenta e nove dólares e três centos, alta de um vírgula cinquenta e um por cento em relação ao fechamento de ontem. O índice Nikkei da Bolsa de Valores de Tóquio fechou na estatística feita em alta de zero vírgula um por cento, dezessete mil quatrocentos e quarenta e dois vírgula quarenta pontos. O candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, usou manobras legalmente questionáveis para fugir dos impostos ao não declarar milhões de dólares em receita, informou o jornal de New York Times. De acordo com o jornal, o magnata imobiliário forçou em mil novecentos e noventa para que parte de seus credores perdoassem o que ele lhes devia após declarar falência de seus três cassinos em Atlântico e Nova Jersey. Equipes de resgate da China trabalham contra o relógio para resgatar vinte mineiros que estão presos em seu local de trabalho há mais de vinte e quatro horas por conta de uma explosão de gás e informaram nesta terça-feira as autoridades locais. Líderes da oposição da Venezuela informaram nesta segunda-feira a libertação de cinco representantes do antichavismo, fato que acontece um dia após o início do diálogo entre governo e opositores. O segundo prefeito do município de Sucre, o opositor Carlos Ocariz, divulgou em seu Twitter que os libertados foram Carlos Melo, líder do Partido Avançada Progressista Andrés Moreno e Marco Trejo, assessores políticos da coalizão opositora Mesa da Unidade Democrática. Possivelmente o secretário executivo da MUD, Ressusto Realba, disse, utilizando o Twitter, que também tinham sido libertados Ângel Coromoto Rodrigues, chefe da segurança do presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, e Andrés Leão, que estava em prisão domiciliar. A protagonista do escândalo político que envolve a presidente da Coreia do Sul, Parque Guiun Ri, foi detida, anunciou a justiça de Seul. Joisson Incio, acusada de fraude e envolvimento em assuntos do Estado durante os anos de amizade com o parque, foi interrogada durante várias horas nesta segunda-feira, depois de retornar ao país e entregar-se às autoridades. As equipes de resgate encontraram nesta terça-feira, no leste da Indonésia, cerca de três mil setecentos metros sobre o nível do mar, os destroços de um avião de carga que desapareceu e os corpos das quatro pessoas a bordo. As forças iraquianas conseguiram entrar na cidade de Mossul pela frente oriental, onde ocorrem combates com os jihadistas do grupo Estado Isrâmico, no bairro de Kukieli, informou nesta terça-feira a agência F, um comandante de alta categoria. O chefe das forças antiterroristas iraquianas, Abdelgani Al-Assad, disse a agência F, que suas tropas libertaram nas últimas horas uma parte de Kukieli, considerado a porta de entrada a Mossul. As inflações e trânsito cometidas a partir desta terça-feira terão penalidades mais pesadas. O aumento das multas anunciadas em maio último será de até sessenta e seis por cento e os valores irão de oitenta e oito reais em infração leve a duzentos e noventa e três e quarenta e sete, a considerada gravíssima. Além disso, algumas infrações serão agravadas. Usar o celular ou volante, por exemplo, passou de grau médio para gravíssimo. A multa que era de oitenta e cinco reais e treze centavos agora é de duzentos e noventa e três reais e quarenta e sete, uma alta de quase duzentos e quarenta e cinco por cento e os pontos na carteira de habilitação aumentaram de quatro para sete. Também foi agravada a multa por estacionar em vagas reservadas para deficientes e idosos sem a credencial que comprove sua condição. A partir desta terça-feira a infração é gravíssima, duzentos e noventa e três reais e quarenta e sete e o veículo será guinchado. Depois de alguns atrasos, as multas para quem andar com as cinquentinhas, motos com motor de até cinquenta cilindradas sem carteira nacional de habilitação CNH na categoria A para motos ou autorização para conduzir ciclomotores também começam a ser aplicadas. Agora também há um artigo explicitando a punição para quem se recusa a fazer o teste do bafômetro que já era prevista desde a lei seca de dois mil e oito. Atitude a infração gravíssima com multa multiplicada por dez, ou seja, no valor de dois mil novecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos, além da suspensão da CNH por um ano. É igual a punição mínima para quem é pego no teste. O veículo também será retido até a chegada de um condutor habilitado. E atenção, se o motorista se negar outra vez a passar pelo teste do bafômetro em menos de um ano, a multa será dobrada chegando a cinco mil oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos. Seis horas e cinquenta e um minutos em Manaus. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta terça-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Enep divulga notas de escolas que não constaram da lista do Enem dois mil e quinze. A Folha de São Paulo. Temer anuncia programa para regularizar propriedade. O Estado de São Paulo. Por candidatura à presidência Sírio tenta atrair governadores petistas. Planalto Central, Correio Brasiliense. DF tem a gasolina mais barata do Brasil, diz Levanta Belo. Valor econômico. Dívida do setor público sobe a quarenta e quatro vírgula um por cento do PIB. Estado de Minas. Enam acusa Tucano de comprar votos em Maceió. Recife, Jornal do Comércio. Pernambuco registra maior número de assassinatos da história do Pacto pela Vida. Fortaleza Diário do Nordeste. O Estado é condenado a pagar um vírgula quatro milhão a casal de espanhóis vítima de ação da PM. Zero hora Porto Alegre. Acidente entre ônibus e caminhão deixa vinte mortos no Paraná. Brasil econômico. Déficit de vinte e seis vírgula seis milhões em contas públicas é o maior já registrado em setembro. Edições impressas locais. O Centenário Jornal do Comércio. A Amazonas fecha quatro mil duzentos e vinte e uma empresas até setembro de dois mil e dezesseis. O Agora. Familiares procuram um portrio desaparecido e PM suspeitos são afastados. Em tempo. Multas mais caras a partir de hoje. A crítica. Celular na mão rede multa gravíssima. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini com noticiário policial. A operação de rádio foi de Itamar Jardina, Milton Cabral e Supermissão Técnica de Carlos Luiz. A apresentação Eduardo Silva. E Paulo Guerra. Nossa próxima edição às cinco e quarenta e cinco desta quarta-feira. Em instante chega aqui mais um super campeão de audiência. Valdir Correia e o programa que leva a sua assinatura. Bom dia. Hora certa. Seis horas e cinquenta e três minutos em Manaus. Difusora. Difusora. O amor do Amazonas está no ar.